É verdade, sim senhor, não conseguia mais Esta cantadeira correira, não somos todos iguais Bota aí, oh natividade, já estás a apalhar demais Canto isto é muito mais, canto isto é muito mais Tu tens postura de homem, se eu estou na boa barriga-ceia E eu não tenho cara de fome, que eu vou vos dizer a vós Que eu gosto da brincadeira, que aqui este peito a Rodrigues É como aquela torreira, aquela torreira que está ali E eu na pressa te desfecho, tu agora arrebitas muito Mas arrebitas louco abaixo Olha, cantar-se o macho Olha, cantar-se o macho Olha que eu já não te trilho Eu arrebito para baixo E tenho força no gatinho Mas se põe-se a refilar muito Pois ainda te faço um filho Olha isso, vai dançarinho Olha isso, vai dançarinho É cantar a descarrada Tu para me fazer com o filho E uma teja deim preparada Tens que ficar em salmamento Para pedir uma gaita encostada E a gaita do bebês Está foda e é barrigada Tudo isso não presta para nada Pizes não presta para nada E até berrar a cabana Não pede toda para nada Olha que eu é que sou banana Mas se experimentares a minha gaita Andas inchado uma semana E a gaita do bebês